Olha, eu só tenho uma coisa pra te dizer Um relacionamento desgastado Meu coração tá muito machucado É melhor a gente se afastar É melhor deixar pra lá Eu te conheço tão bem Sei que vai superar Olha o mundo te espera lá fora Comigo não vai dar Mas ouça bem Eu te amei como ninguém te amou Te dei carinho como ninguém deu Eu te dei valor Você desperdiçou Te ensinei como amar alguém Pra ver se ia me amar também Mas não deu Você não aprendeu Diz agora que quem te fez sofrer Não fui eu Não fui eu Diz agora que quem te fez sofrer Não fui eu Não fui eu Um relacionamento desgastado Meu coração tá muito machucado É melhor a gente se afastar É melhor a gente se afastar É melhor deixar pra lá Eu te conheço tão bem Sei que vai superar Olha o mundo te espera lá fora Comigo não vai dar Comigo não vai dar Mas ouça bem Eu te amei como ninguém te amou Te dei carinho como ninguém deu Eu te dei valor, você desperdiçou Te ensinei como amar alguém Pra ver se ia me amar também Mas não deu, você não aprendeu Diz agora quem te fez sofrer Não fui eu, não fui eu Diz agora quem te fez sofrer Não fui eu Olha, eu só tenho uma coisa pra te dizer Não fui eu